e fala galerinha do YouTube aí pessoal tudo bem com vocês galera que tem canal no YouTube tá precisando divulgar os seus vídeos aí vou te ensinar a fazer isso hoje de forma simples e a sacada bacana quem for assistir os seus vídeos nesse aplicativo vai ganhar dinheiro para assistir entendeu então motivação não falta gente compartilha esse vídeo para muito mais amigos seus que tem que tem canal no YouTube quer divulgar os seus vídeos você tá começando um canal nessa e nós temos aqui uma playlist completa tá sobre dicas de canais de YouTube você que é iniciante eu vou deixar o link aqui para você deixar um card aqui para você tá acessando a playlist completa e aprender muitas sacadas bacanas sobre YouTube você que é iniciante tá certo então gente o nome do aplicativo de hoje é Clips Claps esse aplicativo aí é muito bom para você divulgar ele abriu essa função e tem grandes canais de YouTube já trabalhando com essa ferramenta para ajudar a ajudar os vídeos tá certo então aproveita e já se inscreve no canal ativa as notificações compartilhe o vídeo e não esquece de deixar o teu comentário nos detalhes aí para gente te ajudar a resolver aí qualquer problema com dúvida que você tiver tá certo então bora lá para o vídeo aqui basta que vou abrir aqui ó Clip Claps aqui quem quiser acompanhar e saber como que você ganha dinheiro nesse aplicativo eu vou deixar também o link aí na descrição do vídeo como você vai ganhar dinheiro tá certo então você vai abrir aqui o Clip Claps se você quer aprender a instalar também tá certo só entrar na Play Store e instalar e logar na sua conta então a gente vem aqui ó tanto aqui no Clip Claps já tem um vídeo aqui no canal que ensina como ganhar dinheiro assistindo vídeos aqui tá certo então aqui ó que que acontece você vem aqui você tá na guia de vídeos aqui nós estamos na guia de vídeo mas nós vamos aqui para outra guia nós vamos aqui para o meu perfil então antes disso gente vai ter que abrir aqui o nosso canal do YouTube tá certo vai abrir aqui o canal você vai clicar na sua foto e vai lá no seu canal tá chegou aqui no seu canal que que você vai fazer você vai clicar aqui em vídeos e aqui você vai escolher o vídeo que você quer você vai compartilhar lá no tá certo lá no Clip Claps você vem aqui escolhe um vídeo da sua preferência tá você vai aí ó escolhe o vídeo que você quer e eu vou escolher qualquer um aqui que é só para exemplificar para gente entender melhor gente aqui são os vídeos aqui sobre YouTube tá certo existe vários vídeos aqui então vou fazer aqui com esse aqui e me tirando te dizendo mais ou menos como é que faz para ganhar quatro mil horas você vai chegar aqui nesse vídeo escolhe o vídeo vai clicar aqui nos três pontinhos vai clicar aqui ó em compartilhar você vem aqui ó copiar link tá certo se tiver dúvida gente pausa o vídeo para ir acompanhando de forma correta feito isso aqui não precisa mais fazer nada vamos só minimizar isso aqui voltamos lá no Clip Claps tá certo vamos clicar aqui na minha foto vai abrir essa tela aí ó tá certo e se você não tem o Clip Claps ainda gente também o código de indicação tá bem aqui ó aqui em cima tem um código tá você copia esse código para colocar lá nas suas recompensas pedir aqui ó recompensas você clica bem aqui ó em resgatar aqui no canto superior e coloca esse código e resgata a recompensa aqui embaixo certo para você ganhar um prêmio aí por ser meu indicado sim então vamos lá chegou aqui onde vai clicar aqui ó em carregar bem aqui ó carregar vídeo clicou e já abriu aqui YouTube vou carregar da galeria eu quero do YouTube eu quero divulgar um vídeo lá no YouTube e automaticamente ele já vai fazer esse reconhecimento aí pessoal ó tá certo ele já abriu aqui meu vídeo aí vou fazer um comentário opcional entendeu aqui eu vou fazer acesso e você vai fazer aqui alguma coisa da sua e você vai fazer seu critério aqui tá certo eu vou botar aqui e assista a playlist para as pessoas saberem que tem uma playlist completo e entendeu e lá no YouTube pronto vou fazer isso aqui beleza aqui feito isso aqui agora eu vou e não ok aqui eu vou voltar e vou botar aqui que eu tenho que preencher o idioma certo vou botar aqui em português aqui embaixo como se fosse o YouTube tem hashtag né aí eu vou botar aqui aqui em horas você vai clicar em suas hashtags aí horas assistida e espaço quando você dá espaço e já faz então vou colocar agora aqui ó quatro 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 mil tá certo aqui ó monetização porque o assunto é sobre monetização de YouTube né feito isso aqui gente não precisa fazer muita coisa né então deixa eu ver que horas eu botei eu botei ele errado é assistir e esse aqui eu vou ter que excluir eu vou excluir isso aqui que eu tinha feito errado eu dou espaço vamos considerar que tá feito é só para mostrar aqui como é que funciona então assim ó cheguei aqui eu vou dar um ok tá certo vou dar um ok vou aperto no voltar para limpar a tela ver que tá tudo certo e vou ok ó em cima confirmar ele já olhou ali agora eu vou carregar o vídeo para plataforma olha só e pronto aí carregou o vídeo e dessa forma você vai ter vai ganhar muito mais visualizações nos seus vídeos tá certo ganhar também inscritos porque muitas pessoas vão conhecer seus vídeos aqui vão ficar curiosas e vão viajar até o seu canal do YouTube e se inscrever também lá tá certo gente não esquece de escrever no canal assistir a playlist completa que tem muito vídeo bacana e como se você quer saber como ganhar dinheiro aqui no clipe clipe assistindo vídeo eu tenho já um vídeo também que vou deixar link aqui tá certo deixa link no card link na descrição e numa tela final aqui no final do vídeo tchau tchau até o próximo vídeo valeu pessoal E aí